Música Você é pobre, uma vez só, a vez que vai, viu? Mas todo dia é complicado, ave maria! Quer saber de um hoje eu vou beber até umas horas? Música O Ministério da Saúde adverte, se for bebê não case, mas se for casar me chame que eu quero beber! Música Se for bebê não case, se for bebê não vá casar, depois da ressaca não pode se separar, se for bebê não vá casar, se for bebê não vá casar. Depois da ressaca não pode se separar, o chefe da pesadinha! Música A culpa foi da cana, que me fez apaixonar, fala que me ama, bebe pra me aturar, bebe porque gosta, bebe só pra me falar. Dizem que vai beber só pro tempo não passar, depois que nos casamos, já tentou, foi parar. Música Música A culpa foi da cana, que me fez apaixonar, fala que me ama, bebe pra me aturar, bebe porque gosta, bebe só pra me falar. Dizem que vai beber só pro tempo não passar, depois que nos casamos, já tentou, foi parar. A cana tá no sangue, quer que eu possa falar, se for bebê não case, depois da ressaca não pode se separar, se for bebê não vá casar, se for bebê não vá casar. A culpa foi da cana, que me fez apaixonar, fala que me ama, bebe pra me aturar, bebe porque gosta, bebe só pra me falar. Dizem que vai beber só pro tempo não passar, depois que nos casamos, já tentou, foi parar. A cana tá no sangue, quer que eu possa falar, se for bebê não case, depois da ressaca não pode se separar, se for bebê não vá casar. Se for bebê não case, se for bebê não vá casar, se for bebê não vá casar, se for bebê não vá casar. Por quem não tem ressaca que faça se separar, se for bebê não vá casar, se for bebê não vá casar. Por quem não tem ressaca que faça se separar, se for bebê não case, mas se for casar me chame que eu quero beber. Meu Deus, que ressaca. Oi, meu Deus. O que foi isso? Tivemos uma noite maravilhosa. Quem é você? Hashtag gata. Eu sou quase um joião do Calypso. Olha como eu sou gata. Você tá mais pro dragão do Calypso, rapaz. Que isso? Que isso? Socorro, 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 socorro. Volta aqui, volta. Volta, Daniel. Vem ver, vem ver, vem ver minha calcinha preta, Daniel. Vem ver, vem ver minha calcinha preta. Vem ver. Vem ver minha calcinha preta. Vem ver. Eu voltei, mas só pra dizer. Se for bebê, não case. Mas se for casar, me chama que eu quero beber. Fui. Eu... Não... Vem ver. Então, vamos ver. Obrigado.